Oi, oi gente, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bolsa de Ideias de Negócio. No vídeo de hoje, uma aula atualizada sobre como se cadastrar na Hotmart do 00. Fica aí até o final do vídeo. Roda a vinheta! Pronto, aqui nós já estamos no site da Hotmart. Está aqui o endereço www.hotmart.com E neste vídeo eu vou usar duas contas para mostrar como exemplo. Uma que é a minha conta mesmo, atual, para vocês verem como é que vai ficar o cadastro. E essa conta que eu vou criar com você agora do zero. Você vai clicar aqui em cadastre-se e aqui você tem a opção de criar essa conta com os dados que você já tem do Facebook ou criar uma conta totalmente do zero. Eu vou criar uma conta do zero, colocar o meu nome, sobrenome, escolher um e-mail e uma senha. Clicar em estou ciente e continuar. Feito isso, nós vamos nos deparar com essa página onde a Hotmart te faz um convite ou para você ser um produtor, criar produtos digitais, colocar aqui e-books e cursos para vender na Hotmart ou você trabalhar como um afiliado de produtos digitais, aquela pessoa que vai recomendar esses infoprodutos para uma audiência. Nesse vídeo eu quero mostrar para você como é que você vai criar o seu cadastro. Então o que você vai fazer é clicar aqui em minha conta para preencher os dados do seu cadastro. Aqui nós estamos em perfil, é a primeira coisa que você vai preencher. Já tem o meu nome aqui, mas nós vamos completar o nome. O e-mail também. E aqui nós vamos colocar um nome fantasia. O que seria esse nome fantasia? Pode ser um nome que você vai usar no seu projeto, o seu próprio nome e também o nome que você colocar agora pode ser alterado mais tarde. Eu vou colocar aqui o nome do meu projeto, bolsa de ideias. Website, você está começando agora e não tem um website. Pode deixar ele em branco e depois quando você já estiver com o projeto, você vem aqui e coloca o seu website. Eu já tenho um e vou colocar o endereço do meu. E a descrição? Vou colocar aqui uma breve descrição. Aqui o idioma português e o fuso horário aqui, perfeito. Se eu quiser eu posso conectar meu Hotmart com o Facebook. E aqui nós vamos colocar um avatar. A foto do avatar pode ser a sua foto ou uma logomarca. Pronto, aqui eu coloquei uma foto minha, mas pode ser também a logomarca do meu projeto. Se você já tiver um logo, você coloca nesse espaço. Nós vamos clicar em salvar. E vamos para a próxima parte que são de dados pessoais. Aqui em dados pessoais, você vai ter duas opções de cadastro. Essa é a parte que eu acredito onde as pessoas têm mais dúvida. Se elas vão criar um cadastro como pessoa física, como pessoa jurídica. Muitas vezes elas não percebem que existem essas duas opções e vem aqui pessoa jurídica e você precisa colocar o CNPJ. Mas você que está começando agora do zero, você não precisa de um CNPJ. Você pode criar o seu cadastro como pessoa física e aqui você vai colocar os seus dados. E aqui embaixo tem a área para você adicionar os comprovantes de endereço. Então aqui você vai selecionar um comprovante de endereço e anexar ele aqui. Esses documentos você pode escanear ou tirar uma foto. E do computador você anexar ele na Hotmart. E ele vai ficar mais ou menos assim, tá? Com o seu endereço. Aqui eu fiz algumas alterações, obviamente. Aqui embaixo vai ficar assim, anexado o comprovante de endereço. Agora nós vamos para dados financeiros. Quando você clica em dados financeiros vai aparecer essa informação. Para cadastrar seus dados financeiros você precisa efetuar pelo menos uma venda. Depois de começar a vender, além de poder cadastrar os seus dados, você também ganha a conquista Vendedor Beginner. Isso também é uma pergunta muito frequente, chega aqui no Bolsa de Ideias de Negócio. Que nada mais é do que essa parte aqui, ela vai ser habilitada para você depois que você fizer a sua primeira venda como afiliado. Essa parte para você preencher os dados financeiros vai ser liberada. Não se preocupe porque as comissões sobre a venda, elas caem depois de 30 dias. Então você fez uma venda hoje, essa parte dos dados financeiros ela já fica aberta para você adicionar suas informações. E depois de 30 dias é que você vai poder solicitar o saque referente ao valor sobre a venda. E depois que você fizer a sua venda ela vai ficar mais ou menos assim. Aqui como você pode ver eu tenho 3 contas cadastradas, inclusive 2 contas poupança e 1 conta corrente. E eu ainda posso adicionar outras contas também, vindo aqui em nova conta. E aí você vai preencher os seus dados aqui como pessoa física. Aqui você vai colocar as suas informações relacionadas ao banco que você está adicionando, o número da agência, o número da conta. E aqui embaixo você vai anexar os documentos e comprovantes conforme a Hotmart está solicitando. A identidade, CPF, comprovação bancária, outros documentos. Tudo isso aqui é importante para deixar a sua conta ativa e para você receber os pagamentos. Aqui em preferências é só deixar tudo habilitado para você receber notificações, informações de que você realizou venda, para você receber notificação de mensagem, que algum boleto foi gerado, enfim, deixa aqui tudo habilitado. E a próxima parte é de conquistas. Essa parte de conquistas funciona como um status. Então, conforme você vai realizando vendas, o seu negócio vai sendo profissionalizado, essas opções aqui vão sendo automaticamente habilitadas sozinhas. E isso fica disponível para os produtores. Quando você for se afiliar a algum produto, o produtor vai ter acesso ao seu status. Ele vai ver se você já fez uma venda, se você já fez mais de 50 vendas, enfim. E aí ele pode aceitar ou não a sua solicitação. Por exemplo, aqui é a minha parte de conquistas. Eu tenho um perfil completo. Ele vai ficar assim, ó, colorido, em destaque. Eu coloquei todos em visível, justamente para que os produtores vejam que eu sou uma afiliada profissional, que eu já trabalho com isso há um tempo. Eu já fiz, por exemplo, aqui, ó, já fiz pelo menos uma venda. Então, quando eu fiz uma venda, essa opção, ela ficou visível. E aí eu fui aumentando a quantidade de vendas. Eu já fiz mais de 50 vendas. Eu já fiz mais de 100 vendas. E aí, quando você finalizar o seu cadastro, o que nós vamos fazer agora é conhecer o mercado e começar a trabalhar. A melhor forma de começar a trabalhar como afiliado de produtos digitais é escolhendo um nicho de atuação, um nicho principal com o qual você se identifica, com o qual você vai curtir falar sobre ele. Você vai produzir conteúdo para atrair a audiência. E isso é a forma melhor de trabalhar como afiliado e realmente ter resultados. É dessa forma. É criando conteúdo, é atraindo audiência. Eu já trabalho em casa com marketing de afiliados há três anos. E a maneira que eu escolhi começar no marketing de afiliados foi através de um curso, um top curso, que é o Fórmula Negócio Online. Eu vou deixar um link de um aulão aí na descrição. E foi a forma mais aficiente de começar, porque eu pude seguir um passo a passo, montar o meu negócio online, montar o meu blog, montar o meu canal no YouTube e aprender realmente estratégias para converter as minhas recomendações em venda. Então, eu vou deixar aí na descrição o link de um aulão do Alex Vargas, que foi com ele que eu aprendi a trabalhar em casa com marketing de afiliados. E várias outras dicas para aprender a trabalhar em casa com marketing de afiliados tem aqui no canal e também no blog Bolsa de Ideias de Negócio. Eu fico por aqui, você fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!